Você vai ver no quadro Só Goiás que tem, que a nossa equipe pegou a estrada e foi até a capital estadual da Melancia para mostrar que Uruana vai além da produção da fruta. A cidade também é um lugar de um tradicional pastel frito e trilhas e banho de rio, né? Vamos acompanhar com a Lorena Gomes. Pé na estrada e lá vamos nós rodar 156 quilômetros de Goiânia até Uruana. Em pouco mais de duas horas chegamos naquela que é conhecida como a capital da melancia. E aqui tudo lembra a fruta. As cores estão na prefeitura, na câmara municipal, na rodoviária, nos bancos, na rua e até nos postes. É melancia para todo lado. Não por acaso. Com a economia baseada no cultivo da melancia, Uruana tem cerca de 200 produtores com uma produção de 150 mil toneladas em 3 mil hectares. O Hilton está nessa lista. É um dos maiores da região. Hoje está colhendo o que plantou em junho. Nos 35 hectares, produz cerca de 2 mil toneladas. Aqui a melancia de Uruana, na verdade, aqui é o terreno que ajuda muito, que é um terreno bem forte no potássio. A melancia exige muito do potássio. E aqui as terras são produtivas. A melancia é o clima favorável e as terras muito boas para o cultivo da melancia. Ela vai para o Brasil inteiro. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Mato Grosso, Santa Catarina. Vai para o Brasil inteiro e inclusive para fora do país, que a gente manda para a Argentina, para o Paraguai. É praticamente da melancia que vem o sustento da família. A fruta mexe com a economia e com o lazer dos uruanenses também. Afinal, todos os anos acontece a festa da melancia. O evento tem uma extensa programação com shows, exposições, distribuição da melancia, é claro, além de atrações que mantêm vivas a tradição e a cultura de Uruana. Joga a mãozinha lá em cima e faz barulho. Ninguém está feliz aí! Mas engana-se quem pensa que Uruana é conhecida só pela melancia. Quem passa pelas ruas do centro da cidade tem que parar nesse ponto aqui. É a pastelaria do seu Antônio Canella. Ele vende pastel há 52 anos e há pelo menos 43 vende nesse ponto aqui. Eu fiquei curiosa para saber por que é tão famoso, por que é parada obrigatória. Vamos conhecer? É claro que eu experimentei o pastel do seu Antônio. Hum, não é que o pastel é bom mesmo? Esse aqui é de carne e queijo, bem recheado, uma massa boa, macia e ao mesmo tempo crocante. Uma delícia! Vale a parada, viu? A receita é do seu Antônio mesmo, que começou a fazer o pastel ainda novo. 52 anos. 52 anos que eu comecei com o cilindro manual. Aí foi mexendo, mexendo, até eu comprar, da conta de comprar o cilindro elétrico. Aí eu comprei o cilindro elétrico, mas nunca parou. Aqui nós trabalhamos, tem época, tinha época, era noite e dia. Era 24 horas. A renda vinda do pastel durante todos esses anos foi a responsável pela construção da família do seu Antônio e a educação dos filhos. E para vender bem, não basta só a tradição. Tem que ter um sabor único. E isso o seu Antônio garante que tem. Qual o segredo desse pastel? É a massa, né? É a massa. É por causa de carne que todo lugar tem, né? Mas a massa só a sua que é boa. A massa minha é perfeita, né? E Deus guiou nós, né? Localizada bem no centro, a pastelaria do seu Antônio é parada obrigatória. A melancia atrai, mas o pastel também. Clayron veio de Jaraguá e a pedido do filho parou aqui. A gente veio à Uruana para comprar a melancia, para a gente levar lá para a minha região, Jaraguá, onde eu estou morando hoje. E vai ter um evento lá na minha igreja e a gente veio cá comprar. E aí o meu filho pegou e falou, ó, pai, vamos voltar lá no pastel do seu Antônio Canela, que é um pastel muito gostoso, né? E aí a gente veio cá para fazer ele, comprar os pastéis. O pastel é delicioso, pode vir em qualquer dia aqui, a mesma coisa. E a pequena Uruana, de 13.826 habitantes, tem mais a mostrar. Próximo à cidade, a serra é local de trilhas e diamantes da natureza. A Serra das Antenas, como ficou conhecida, tem cerca de 10 quilômetros de trilha e dois mirantes. O 70 e o da Bela Vista, a 340 metros de altura. Nós estamos buscando forma de catalogar essas trilhas, colocá-las junto à rede de trilhas brasileiras. E a gente tem buscado apoio, parceria junto à Goiás Turismo, para que venha viabilizar essa implantação dessas trilhas em Uruana, que é uma atratividade a mais. A nossa cidade é uma cidade rica em turismo. Fomos conhecer um pouco o que a região oferece. Entramos do cerrado e caminhamos alguns quilômetros. Em área mais aberta, outra fechada e a descida e a subida se alternam, formando aquela paisagem de cipós e outras árvores nativas. Nesse ponto aqui da trilha, pelas características, a gente percebe que a água passava por aqui. Há três anos, isso aqui era um córrego. Era até difícil passar de bicicleta, já que a trilha é muito usada para isso. Mas uma queimada na região fez a água secar e o córrego simplesmente desapareceu. O Alessandro é nascido e criado aqui. Conhece as trilhas como poucos. E por amar tanto este lugar, ajuda na preservação com alguns amigos, até na tentativa de recuperar a nascente. A gente está tentando fazer uma cisterna ali para a gente voltar ativo e dar água aqui, porque a gente tinha uma nascente ali natural que também secou. Com os amigos, eles criaram o Rancho dos Maias, uma espécie de refúgio, seja nos dias quentes ou nos dias de muita chuva. E se a água não passa por aqui, no antigo córrego ao lado do rancho, em outro lado da cidade é água para se esbaldar. É o rio Uru, que pertence à bacia do rio Tocantins. É um dos cartões postais da cidade. E é lindo mesmo. O rio Uru banha a cidade que ele mesmo deu nome. Não tem como falar de Uruana sem falar do rio Uru. Afinal, o lugar é o lazer de muitas famílias. E nessa época do ano, é ótimo para tomar banho. Na seca, a profundidade do rio fica em torno de um metro a um metro e meio. Já na cheia, as águas tomam conta e há lugares onde a profundidade do rio chega a oito metros. É justamente quando as chuvas chegam que o nível do rio sobe e que quem gosta de algo mais radical se aventura na canoagem, por exemplo. Ações de conscientização acontecem junto com a prática. Na última, os esportistas limparam o rio, levando todo o lixo. Ao longo do rio Uru, há outras belezas que parecem escondidas. A região da Praia Rica é de encher os olhos. A calmaria deixa o lugar ainda mais bonito. As pedras também são responsáveis pela beleza da região. E esse ponto aqui é conhecido como Casa das Pedras. Enormes e com fendas que deixam o rio à mostra, as pedras são um espetáculo à parte. Elas compõem a formosura do rio Uru. Mais uma daquelas coisas que só a Goiás que tem. O terra boa, né? Uruana, que é a capital estadual da melancia. Um abraço a todos vocês aí do Vale do São Patrício, Uruana, aquela região toda. Além da beleza, além da produção, o que chamou muita atenção, né? Ou seja, um incêndio destruiu um córrego. Olha a gravidade que é o tal do incêndio em área de vegetação. Onde passava uma água, onde tinha um córrego, o incêndio simplesmente destruiu tudo. E que isso sirva de alerta para todos nós, para que nós possamos preservar e manter o meio ambiente, porque a gente precisa respirar, a gente precisa de água de muito verde também.